bom dia pessoal hoje aqui mais um vídeo pra vocês aqui essa essa que é a ala b dedicando esse vídeo aqui pra gabi rodrigues ela pediu sobre vestidos aí gabi fazendo esse vídeo aqui dedicando a sua pessoa espero que você goste se você é novo no canal peço ou gentilmente curta compartilha se inscreva e aperta o sininho de notificações para sempre está informado nossos vídeos se embora então com o rito e só pega essas belas imagens da feira livre aparecido no mar e aí é e aí é e aí e aí bolta aí é e aí e aí e aí é e aí é não é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL